E aí pessoal, aqui é o Abcinto, galera acabou de anunciar aqui, ó, Baile Call 2016 Skin Pack Que é uma skin pack que vai vir aí, não se sabe se vai ser hoje ou amanhã, mas com certeza deve ser hoje Porque já caduciaram aqui, ela vai ter, além da skin pack, vai vir com capas Eu vou deixar uma imagem pra vocês aí na tela aí, mostrando Você está vendo aqui meu celular, meu celular aqui está em inglês, galera Então eu vou ler a mensagem que está aqui no meu computador, que eu acho mais fácil de entender Porque o Google Tradutor do celular é horrível, você coloca pra traduzir e não traduz nada Mas é aqui, ó, você pode ver aqui na parte de baixo também as imagenzinhas, tá vendo Vai modificar também o sistema pra console, vai vir a textura pack pro console Então não é nada exclusivo, é só uma cooperação da Manicom A mensagem está assim, hoje estamos lançando o especial Manicom 2016, peles para livre A tradução é assim, mano Mas presta, você tem apenas até dia 3 de outubro para reivindicar o seu Tá vendo, depois disso eu acho que não vai conseguir pegar mais Você ainda obtém Alex e Steve peles vestindo capas Enderman Switch, ele é assustador, que é a capa de Enderman pra Alex e pro Steve Também as peles vai rolar para fora através de bolso, Windows 10, plataforma hoje Com o Edition Console seguintes amanhã Tipo, hoje vai ter essa edição e amanhã vai ter edição pra console Galera, não sabe se vai ser a 0.15.9, né, porque ele tá na 0.8 Ou a 0.16 Na verdade, se eles for adicionar isso na 0.15.9 Na 0.16 eles tem a obrigação de adicionar a capa, né Se poder customizar a sua capa ou colocar outro tipo de capa Deixa eu continuar lendo aqui Por tempo limitado, o pacote de pele de comemoração deste ano Apresenta quatro aventureiros bioma de temática Espreita através de linha das árvores como um lutador Floresta furtiva Nevasca as bravas como o pioner A esse intrepido Intrépido? Oh, intrepido Elaborar o incrível como o meticuloso mesa artesã Ou sondar as profundezas como o engenheiro oceano estranho Ele é totalmente subnáutico O nome de uma chegue, subnáutical Não só pode obter tudo isto em honra da Manicom 2006 Você começa tudo de pele limitada no tempo do ano passado Também um grande pacote alegre As coisas que já foram liberadas antes vão liberar agora Então vá pegá-los E tem outra imagem enquanto você está nisso A imagem é essa aqui Essa última que eu estou mostrando no celular para vocês Está vendo? Essa de baixo aqui É bem daorinha, galera É só um aviso bem rapidão para vocês Que assim que liberar o download Eu vou trazer aqui para vocês no canal Então curtir o joinha favorito Esse é a Dulcio E até a próxima Não esquece de seguir no Twitter Facebook quando perder meu vídeo Até a próxima, galera